Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Salmo 111, 10 Existe diferença entre inteligência e sabedoria, embora geralmente usemos ambos os termos de forma indistinta. Inteligência teria mais a ver com acumular informações e aplicá-las de forma lógica e eficiente. Já a sabedoria abarcaria os nossos valores éticos e morais. Por exemplo, um gênio da informática poderia invadir uma conta bancária e enriquecer ilicitamente. Um sábio com a mesma capacidade não faria o mesmo por ser algo ilegal, imoral e antiético. Portanto, inteligência e sabedoria são coisas distintas, embora possam caminhar juntas. Sócrates, o filósofo, afirmou que a verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. Mas o salmista bíblico mostra que a verdadeira sabedoria vai além. Ele escreveu, Esse pressuposto, infelizmente, é excluído pelo mundo. O ser humano não quer saber de Deus e da sua palavra. Ele procura inteligência e sabedoria conforme os seus próprios padrões pecaminosos. Por isso, embora a humanidade tenha avançado tanto em certas áreas, vislumbramos corrupções, desigualdades, guerras e tantos outros problemas graves. Jesus foi o nosso maior exemplo de sabedoria, pois ele perfeitamente temeu a Deus. Nas horas mais angustiantes da sua vida terrena, quando aparentemente seria mais inteligente fugir, ele foi obediente à vontade do Pai, pois tinha certeza de que venceria no final. A sua ressurreição comprovou a sabedoria de Deus. Isso, para o mundo, não tem valor. Mas, para nós que cremos, não existe nada mais precioso. Então, tema a Deus e creia que Ele o capacitará com sabedoria celestial. Mesmo nos momentos difíceis, a sua vida terá a segurança da salvação conquistada por Jesus. Oremos. Querido Pai, dá-me a sabedoria que vem do alto. Por amor a Jesus. Amém. Vamos lá.